E hoje, hoje eu lancei um vídeo, só para complementar essa questão da minha paciência, hoje eu perdi total paciência com os jovens dinâmicos daqui do canal, porque, e eu digo que foi jovem dinâmico, eu estou generalizando, porque eram, em sua maioria, jovens dinâmicos comentando sobre o UpTSI. Foi um vídeo que eu lancei hoje, foi incrível, um inscrito que fez uma comparação da R15 e da Yamaha, que é um UpTSI em duas rodas. Eu achei perfeita a colocação. E o inscrito, ele foi tão longe, ele foi tão criativo nessa colocação, que na hora eu saquei, eu disse, cara, genial. Essa comparação foi genial. E aí, vem a minha decepção, a minha falta de paciência com o jovem jumento estúpido brasileiro. Jovem dinâmico jumento brasileiro. Porque vai ser burro assim na casa da mãe deles. Ou quantidade de absurda e enorme de jovens estúpidos que tem aqui no meu canal, e no meio de moto, na comunidade de moto. Você que é jovem, tá triste porque eu falei isso, fique triste. Vou me desinscrever, tio Chico. Se pique. Aqui na Bahia, se pique é vai embora. Se pique. Não preciso da sua inscrição. Eu quero gente burra longe daqui. Eu quero gente que pelo menos tenha massa encefálica. Que tenha critério. Eu quero filtrar, peneirar. Se você é jovem dinâmico, você joga videogame, desgraça. Você, jovem dinâmico, que tem foto de anime, foto de videogame no seu perfil. Pô, eu respeito a galera que joga videogame. Você tem que ter pelo menos critério. Porque quem joga videogame tem que entender de lógica. Mas você, jovem dinâmico, que tem foto de perfil na frente do espelho fazendo selfie, você eu não respeito não. Entendeu? Mas pensa comigo. Quando o Caboclo fala que uma R15 é um up TSI em duas rodas, ele está querendo dizer o quê? Que é uma bomba do futuro. Aí teve jovem dinâmico dizendo aqui assim. Ha! Up TSI não é bomba. Você fala isso porque não pode ter um. Eu tive. Aí eu, está lá. Veja lá o jovem dinâmico. Aí você vai olhar a foto do perfil. Bingo! Aí um posta. Ele disse que o up TSI é uma bomba. Eu não concordo. Aí vem o mesmo e coloca embaixo. Eu tive um up TSI. Ele não sabe de nada. Aí o outro, é verdade? Aí eu, putz, velho. Caramba, que desgraça. Como está difícil comunicar com esses jovens de hoje? Como está difícil falar com essa juventude? Você é entre 18 e 25 anos. 30. A maioria é burra. Vocês são burros, velho. Burro mesmo. Eu não estou preocupado em perder inscritos, tá? Eu não ligo para isso. Meu objetivo aqui é perder inscritos. Vocês são burros, cara. Vocês não lêem. Vocês não prestam atenção. Ah, porque agora todo mundo tem TDAH. É uma falta de respeito com quem tem TDAH, tá? Você que fica falando para todo mundo que tem TDAH e não está realmente... Você não fez uma avaliação médica para dizer que tem lá uma avaliação médica. Você está sendo desrespeitoso quem tem realmente TDAH e sofre com isso. Pense nisso, tá? Sua desgraça. Quando você fica falando assim, a torta direito que tem TDAH. Você não sabe o que é ter TDAH. Você não tem noção do que é isso. Tá? É uma falta de respeito para quem tem. E hoje todos esses jovens, eles são assim porque eles são preguiçosos. Eles não leem. Eles não conseguem nem interpretar um vídeo que tem uma pessoa falando português claro. Eu falo português claro. E eu coloco legenda. Ou seja, é estúpido porque não presta atenção. Não tem TDAH porque é cretino ou cretina. Não lê porque não tem hábito de leitura. Não lê. Não lê nada. Nem revistir em quadrinho. Então, essa geração é uma geração de estúpidos. Aí quando eu vejo o vídeo, eu falando, e a galera não entendeu a sacada do cara quando ele diz que é uma bomba do futuro e eu tenho que fazer um corte para poder explicar. É que realmente falhamos. Nós, pais, eu tenho 45 anos, eu tenho idade para ser pai dessa desgraça. O meu ainda tem 11, o mais velho. A minha mais nova tem 5. Eu ainda a posso salvar. Mas você que tem 20, que podia ser meu filho, você é um perdido. Você é um perdido. Raros jovens que não são assim. E aí, quando eu vejo que a galera não entendeu e que eu tenho que fazer um corte para explicar a sacada, é porque estamos sudidos. Então é isso. Eu vou explicar. É porque a R15 é uma moto esportiva. Então ela pode ser uma bomba do futuro, assim como o Up TSI, que não é um carro esportivo, mas o motor é muito bom. É um carro muito bom. É um carro leve. É um carro com motor que dá uma relação peso-potência a esse carro, que ele fica uma caixinha de sorvete potente. E a galera mexia nesse motor, chipava, fazia lá o remapeamento, que ele ficava um pequeno capiroto. Então é um carro bom, seu estúpido. Sua desgraça jovem dinâmica, jumento. É um carro bom. Eu não estou dizendo que o carro é ruim. O rapaz, o inscrito que falou e fez a analogia, ele não quis dizer que o Up TSI é ruim. Desgraça, demônio, burro. E eu preciso, você que não gosta de ouvir essa palavra, bota o copo de água na frente do monitor. Então, estúpido, jovem estúpido, não foi essa a intenção. Foi para dizer o quê? Da mesma forma que a R15 é uma boa moto e que dá para dar semi-pau em Rayabusa, mas semi-semi-semi-trigésima potência na Rayabusa, foi com o Up TSI, que é um carro bom, é um pequeno capirotinho. Foi isso. E aí, é uma bomba do futuro. Você vê que os caras não prestam atenção quando foi dito lá, bomba do futuro. Por quê? Porque o próximo dono, você tem que explicar, velho. Eu vou botar o título do vídeo. Explicado. Tipo, R15 é um Up TSI em duas rodas. Explicado. Para estúpidos. Eu vou ter que botar assim. para a geração Z. Só assim, velho. A galera é muito burra, velho. Você é Z, geração Z? Não quero saber. Você é burro. Entendeu? Eu vou fazer assim. Todo mundo que é geração Z é burro. O que não for, aí eu penero e digo, você não é burro. Mas todo mundo geração Z para mim é burro. Burro. Você tem foto de anime, de videogame? É burro. Você tem foto de selfie na foto do seu perfil? É burro. Você é membro aqui do canal? Não interessa. Eu agradeço a você ser membro do canal, mas eu não estou nem aí, porra. Eu não estou preocupado em ser seu amigo. Eu quero que você se toque. Tira essa foto de selfie na frente do espelho, que é ridículo, rapaz. Bota a sua foto. Para de botar foto de anime, rapaz. Para de botar foto de videogame, que isso é ridículo. Enfim, é a minha opinião. Mas voltando. Então, a moto é boa, o carro é bom. Mas no futuro, para o segundo, terceiro dono, vai pegar o bicho moído. Vai pegar a moto moída. Vai pegar o Up TSI. Pega um Up TSI agora, vai desgraça. Vai lá, compra uma caixinha de sorvete moída, usado. Pega um Up TSI agora, você vai pegar uma caixinha de sorvete toda moída. É isso, foi isso que a gente quis dizer lá no vídeo. Oh, Deus. A mesma coisa vai ser... Aí tinha um monte de geração Z, um monte de estúpido, dizendo, mas R15 é boa. Eu... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eu não imaginava, velho, que uma geração que tem toda a informação na palma da mão, que fosse tão estúpida, velho. Não entendesse, tivesse problema de fazer interconexões, de... Sabe? Ter uma sacada à frente. Eles não conseguem entender o que está na frente deles. Tipo assim, isso é uma ironia. A gente está sendo sarcástico. Tem um jogo de palavras. Eles não entendem. Então, a R15, que é uma moto boa, que é um pequeno capiroto, que dá semi-semi-pau, a trigésima potência na Rayabusa, também será mexida, esmerilhada, desdobrada e vendida depois, e o próximo dono, segundo ou terceiro, vai pegar uma bomba do futuro. Entendeu? Igual a caixinha de sorvete, o Up TSI. Entendeu? Se não entendeu, o tio explica de novo, você voltando o vídeo e assistindo tudo de novo. Distorce o espaço, distorce o tempo, quero a moto que aparece em meu celular. Justiça, comentei sua bênção, caminho mais rápido para o inferno. Não sei andar de moto, comprei a moto sem pesquisar, quero me lascar, quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. Espaço, tosse, e o tempo dobra, não quero te escutar, canal de YouTube, me emociona, achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda, o Chico, estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. Espaço, torce, tempo dobra, não quero te escutar, canal de YouTube, canal de YouTube, me emociona, achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda, te estico, estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. caminhos distantes entre mundos, não gostam da resposta, na escuridão, na emoção do celular. Ajuda, Ajuda, te estico, estou confuso, confuso, inferno, inferno, paraíso, spiritual, YouTube, me emociona, achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te em um circo, estou confuso Inferno ou paraíso, dame essa visão Caminhões distantes entre mundos Não gosto da resposta na escuridão Na emoção do celular Ajuda-te em um circo, estou confuso Inferno ou paraíso, dame essa visão Na escuridão, na emoção do celular Ajuda-te em um circo